Chuva e sol Perfeita estação Paz germinar A semente no chão Céu azul Múveis brancas Fui assim E Deus criou Tô aqui Tentando Tentando Eu canto a dor E vê que está morrendo O que Deus criou Com tanto amor O amor Ensina a viver Sem rancor Sem destruir e maltratar O Senhor Tudo criou Criou com tanto amor Pra mostrar Perfeito amor Glória a Deus Tudo que Deus cria é perfeito Aleluia Só Jesus é perfeito Glória a Deus Florestas Florestas já Em destruíça Os animais Em extinção O passarinho Nem pode mais voar Nem pode mais voar Preso só Por saber cantar Estou aqui Estou aqui Cantando Tanta dor Eu canto a dor De ver De ver Que está morrendo O que Deus criou Com tanto amor O amor Ensina a viver Sem rancor Sem rancor Sem destruir E maltratar O Senhor Tudo criou Com tanto amor Pra mostrar Perfeito amor O amor O amor Ensina a viver Sem rancor 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 Pra mostrar perfeito amor Glória a Deus, aleluia, Jesus Toda honra e toda glória ao Senhor, aleluia O amor ensina a viver sem rancor